Alan, tentou esticada no campo de ataque, a bola ia passando pelo jogador São Paulino. Boa visão do Ed Carlos, ele que tem um chute muito forte de fora da área, ameaçou o chute ali, tentou o Paulinho. São Paulo vem e já começa a ir mandando nas ações, né? No meio do caminho ali o Patrick conseguiu fazer o corte. Olha em profundidade, olha que perigo, hein? Ah, é semifinal, né, Magno? É semifinal, é clássico, acho que é normal, né? É normal que o jogo já comece com os dois times querendo se impor. Muito bom, hein, Magno? Mas pode melhorar. O pessoal tá aqui, ó, Guariba em São Paulo. Marcos Júnior, Weverson, Antônio Falcão, Cauê, Taylor e também o Vitinho. O Tagrandeara buscava o Paulinho, tava ruim pra fazer o chute ali, mas também o passe também tava ruim. Então não teve muito o que fazer ali, o Elinho, taída de bola. Do time do São Paulo, não construiu nenhuma jogada, assim, não foi nada espetacular pra... De novo ali com o Gabriel, vai tentar colocar no costado da defesa, inclusive o árbitro fez o desvio por ali. Justamente pra aquela questão mais educativa, né? Pensando nos meninos mais novos, hein? Tentou colocar... Voltou ainda com o time do Palmeiras, o cruzamento perigoso! Július, uma oportunidade de administrar melhor o placar. Senna, fez na marcação, conseguiu escapar o Aníbal, vai mandar o cruzamento na grande área, corta de cabeça ali atrás do Felipe. Tava esperto lá dentro, porque chegava o Felipe, Elinho na sobra, escanteio já cobrado pro Felipe. Ela foi ao time do Palmeiras. Zero pro São Paulo, zero pro Palmeiras. Felipe fez o corte ali, na investição. Fez na marcação, ela ainda sobra com o time do São Paulo, com o Felipe. Ficou difícil, pressionado ali pelo Alan. São duro em cima dele. Alan, deixou com o Gustavo. Tenta colocar em velocidade e vai sair o goleiro Eduardo pra fazer a defesa. Sobra com o time do Palmeiras. Ainda bem que no meio do caminho tinha o Felipe. Conseguiu fazer o 4-3, que deixou atrás com o Alan. Eita, nós! Dividida, a briga ali pela bola. Mateu pra frente lá o Felipe. Com o Lucas. Vem o lançamento. Tentativo do domínio ali, conseguiu arrumar o Paulinho. Chegou pra tomar dele. O zagueiro Felipe. Foi antes, foi mais rápido ali o Felipe. Mas a bola volta pra Chape. Tentou o Luzi. Senna. O Ed Carlos recunda a bola até o Iá. 33 minutos. É só o primeiro tempo. Tenta pro Felipe. Aperta o time da Chapecoense. Tenta tomar essa bola. Felipe mandou pra longe. Olha o Bruno, acreditando no lance ali. O Bruno ali não conseguiu. Mas ele acredita. Vai lá, brigar com o Felipe. Felipe driblou e jogou pra frente. Chape. Chegou bem pra corte. Chegou de forma perigosa. Ele recuou. Trabalha com o Felipe. Avança ali o zagueiro. Final, né? Do Paulista sub-17. Já venceu o Santos no jogo de ida por 2 a 1. Rolou essa bola mais atrás pro Paulista. Escopulhou a bola. Desviou no Felipe. Voltando aqui pro Paulista. Levantou. E a mergulhando no Ludic. Mas antes dele, Felipe pra desviar. É mais um escanteio pra Chapecoense. E pra você, aqui no canal, é o campeão. É logo depois de Flamengo e Cruzeiro. Que vem já já. Dando sequência aqui a Copa do Brasil. Espedinho. Acionando o Paulista. Lá não chega no Bruno. Senna. Tranquilidade do Felipe, hein? Driblou, limpou o lance. Vem com a gente que hoje o jogo é importante, é clássico. E claro que todas as emoções você acompanha conosco. Já a primeira falta marcada por ali em cima do camisa número 4, o Tricolor. E na torcida dos meninos aqui. Escanteio já cobrado ali na marca penal. Afasta a defesa Tricolor. Completa ali atrás. Mas... O Cleiton novamente tentou a bola em profundidade. Buscava o Luiz Felipe. Ela fica fácil pro domínio da defesa Tricolor. Completa ali o Wellington. O time do Santos pede falta. O juiz disse que segue o jogo. Felipe fez a inversão buscando Senna. E vai dar pro camisa número 9. O cruzamento. Corta Felipe de cabeça. Você vê no destaque aí o goleirão. James. Bola trabalhada ali pelos calma. Por ali o Antônio tentou fazer o domínio. Não deu certo. A bola é recuperada ainda pelo time do São Paulo no campo de defesa. Com o Wellington. O Rodrigo dominou. O time do Santos mais uma vez ali com o camisa. 11. Deu sorte de novo. Mas na sequência ainda bem. Azar pra ele. Bom pra nossa defesa. Sete são dois tempos de 40. Exatamente. Olha aí. Dominou o Lucas. Lourenço. Tentou escapar de mais um. Conseguiu fazer o corte do Felipe. Na velocidade ele vem. Vem aparecendo o Mikael pelo lado de cá. Consegue fazer a proteção. O Iago. Felipe domina pelo time do São Paulo. Já vai tentar sair em contra-ataque. Conseguiu recuperar pela equipe do Santos. Tenta sair em contra-ataque. Felipe dominou. Deixou de lado ali com o Lucas Fasson. Trabalhou com ele. Sobrou com o Peixe. Rodrigo. Pra cima do Lucas Fasson. Tá impedido, hein? O juizão não deu nada. Consegue fazer o corte do Felipe. Afasta o Wellington. Domina ali agora o 4 do Santos, que é o Sandro. Olha o Felipe fez o corte de novo. Providencial. Trabalhou com o Rodrigo. Ela vai sobrar com o Gustavo Henrique. Tentou colocar dentro da grande área. Felipe fez o corte por ali. Não quis saber de brincadeira não. Mandou a bola pela linha de lado e lateral pra equipe do Santos. O gestor levaram a taça da taça BH. Logo após a conquista. Estiveram com a gente aqui na SPF CTB. Conseguiu escapar. Vai pra dentro. Wellington recuperou. Sai jogando o Felipe. Já buscou o Vitinho. Vai passar o Felipe por ali. São Paulo vai começar tudo no campo de defesa ali com o zagueirão Felipe. O que vai marcar ele é o outro zagueirão. É o Juan. Bola em profundidade. Bola em profundidade.